Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quinze quilos por cavalo, se não me engano É, então uma motinha Muito legal, cara Uma moto que, perto aí das suas concorrentes Porra, sensacional, né, cara Bora Bora, ó Motinha vai que vai, rapaz Podia ter dado mais mal aí, hein, tá Galera, muito legal a cadeia Muito legal mesmo Uma moto de duzentas cilindradas Um cilindro Você vê que a moto, é claro, uma moto de duzentada, né Mais um freio bacana É, a moto que tem um acabamento muito show Eu gostei muito, assim É, da construção da moto, né Treliça É, enfim Você vê que é totalmente diferente das motos que a gente tá acostumado a ver aí, né Assim, é claro É uma moto cidade É uma moto que não é pra pista Mas, cara, uma ciclística muito legal Bem legal a motinha Ronquinho de um cilindro Vamos lá Freia, freadinha Treinar curva Acelerar Terceirinha Cortinha Caramba, meu A motinha mais curva Olha Rapaz, a motinha é curva, meu Shift light Isso também é legal Não encontra nas motos como corrente aí Caramba Muito legal Muito legal Muito legal Quem tem curiosidade Faça o teste A moto é muito bacana, cara É forte Tem a ciclística muito legal E olha É muito legal mesmo, velho Duzentos cilindradas aí Falando alto O acabamento da moto é muito bacana A moto é muito bonita Não parece aí uma moto de entrada, né A moto é muito bacana, 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 né Cara, que moto bacana Desculpa o silêncio aí Galera, tô impressionado com a moto É uma moto de 200 cilindradas, né? Então assim, a moto A gente tá acostumado aí CG, sei lá CG 160, né, claro Mas você pega as motos antigas mesmo Twister, enfim As motos aí, cara Essa moto parece moto muito maior Né? A gente tá acostumado aí A gente avaliou Z300, MT-03 Então você fala O comportamento da moto É muito parecido com essas motos maiores Entendeu? Isso que é muito legal, né? Agora E já ia engolindo o instrutor aqui Cara, que moto bacana Que moto bacana É uma moto que vibra um pouquinho Talvez Pelo seu motor num cilindro Enfim Vibra um pouquinho e você sente no banco Essa vibração Mas que motinha legal de ciclística Tudo, cara Muito legal a motinha Então você tem que ver Que moto bacana E aí É muito legal a motinha É muito legal a motinha E aí 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 Moto muito legal, cara Que moto divertida, rapaz Gostei, hein? Parabéns pra KTM aí Botou uma moto muito legal no mercado Uma moto que veio aí pra Pra balançar mesmo E veio forte Tô curioso pra 390 Nós vamos avaliar 390 também Confesso que tô muito curioso agora Porque se eu já tava curioso antes Me surpreendendo desse jeito Com a 200 A 390 vai ser animal É isso aí, galera Muito obrigado por assistir mais um vídeo Até o próximo vídeo Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí